Em um domingo assim vazio Tente achar a solução Num telefone alguns amigos Papo, conversa, diversão Ninguém merece estar parado Ninguém merece estar assim Pois se a tristeza para o lado, lado Nosso lema é ser feliz A gente levanta a mão e fala alto Gritando pro mundo ouvir A tal de tristeza aqui não tem espaço Nosso lema é ser feliz O nosso sorriso aqui é responsável A gente sabe o que faz Não é só um domingo, não A gente levanta a mão e fala alto Gritando pro mundo ouvir A tal de tristeza aqui não tem espaço Nosso lema é ser feliz O nosso sorriso aqui é responsável A gente sabe o que faz Não é só um domingo, não São dias, são meses, são anos e muito mais A gente levanta a mão e fala alto A gente deixou muito mais A gente levanta a mão e fala alto A gente levanta a mão e fala alto A gente levanta a mão e fala alto Legenda Adriana Zanotto